Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e em Arassatuba foram realizadas mais de 30 captações em menos de dois anos. Há um ano, Rosemar e a família tiveram de tomar uma decisão importante, doar os órgãos do irmão mais velho depois de um acidente inesperado. É uma perda dolorosa, porque ele não estava doente, foi de repente, então pegou a gente assim de surpresa. As córneas, o fígado e os rins foram doados para pacientes das filas de espera do Estado. Uma atitude que trouxe para a família doadora um certo conforto. A gente imagina quantas e quantas pessoas não morrem na fila de espera. E às vezes a gente, não sei se chega assim a um egoísmo, porque não é fácil. Mas, a gente tendo oportunidade, às vezes a gente não quer ajudar, mas eu aconselho. Eu aconselho porque é bom. Já para a estudante Letícia, a sensação foi de gratidão. Aos sete anos de idade, a jovem recebeu da mãe um novo rim. Antes do transplante, eu cheguei a fazer sessões de hemodiálise. Se eu não me engano, até os cinco anos eu tive uma pausa, que segundo o médico estava boa. Porém, os problemas se agravaram novamente e eu voltei a hemodiálise. Aí, com sete anos de idade, o médico já falou que eu tinha idade suficiente para poder receber uma doação. E esse ato de amor vem crescendo em Aracatuba, no noroeste paulista. Em dois anos, os hospitais da cidade já realizaram 35 captações de órgãos. A gente tem uma fila de espera muito grande. Atualmente, no Brasil, dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, agora desse primeiro semestre, tem mais de 32 mil pacientes no Brasil aguardando transplantes. Só em São Paulo são mais de 15 mil pacientes. Nas últimas duas décadas, a Central de Transplantes do Governo do Estado de São Paulo detectou um aumento de mais de 900% no número de doadores no Estado, que passou de 83 em 1997 para 844 no ano passado. Um recorde que tem como aliado o apoio das famílias dos doadores. São feitos vários exames. Então, dois médicos diferentes fazem exames neurológicos, testam diversas regiões do cérebro para ter certeza que não tem nenhuma atividade cerebral. e, além disso, é feito mais um exame que constata ou que não tem atividade elétrica no cérebro ou que não tem mais nenhum fluxo de sangue indo para o cérebro do paciente. Agora, para ser doador, sempre nessa situação de morte cerebral, a família é que vai ser entrevistada. Então, quem pode dar o consentimento para a doação é sempre a família. Se existe o desejo de poder ser um doador depois de que morreu, é importante passar isso para a família, para todos estarem cientes e auxiliar a família na hora dessa decisão.